Eu vou jogar, eu vou jogar, o mestre Guimarães ensinou mais um dia. Eu vou jogar, a poeira na beira do mar. Eu sou um bom jogador, mesmo que eu não vou rejeitar. Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar. Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar. Eu vou jogar, a poeira na beira do mar. Eu sou um bom jogador, esse copinho eu não vou rejeitar. Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar. A poeira na beira do mar.